A CIDADE NO BRASIL Temos o prazer de informar que o senhor foi aceito para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Em alguns minutos, vocês vão atravessar essas portas e encontrar seus colegas. Prestem atenção nas escadas, elas gostam de mudar. Boa tarde, turma. Bem-vindos à primeira aula de bunda. Estiquem a mão direita sobre a vassoura e digam suba! 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 O senhor não me bota! Desça! Desça! Você tem mesmo aquela cicatriz? Ah, sim. Incrível! Senhor Potter, nossa nova celebridade. Que a floresta negra é terminantemente proibida a todos os estudantes. Se quebrarem alguma regra, irão perder pontos. Petríficos totales! Que o corredor do terceiro andar do lado direito está proibido a todo aquele que não quiser ter uma morte altamente dolorosa. Entenda isso, Harry, porque é muito importante. Nem todo bruxo é bom. Eu vou dormir antes que um de vocês tenha uma outra ideia brilhante que possa nos matar. Ou pior, nos expulsar. Ela tem que decidir o que é prioridade. Eu acho que está claro que podemos esperar grandes coisas do Senhor. E aí, pessoal do Just Card Core. Aqui é o Nier falando com vocês. E hoje veio trazer, galera. Lembra? Primeiramente, um vídeo que eu tinha falado. Pra quem viu o Until Dawn, né? Eu disse que eu ia trazer um vídeo que eu iria trocar no nome das sagas análises. Porque... Eu estou tentando reformular, né? O canal. Tudo. E... Esse nome que vocês viriam aí, Jornada. É um nome que... Acho que vai trazer uma cara definitiva pro Just Card Core, galera. E como aí no título eu estou dizendo pra vocês, eu já vi eu trazer aí... Um tema que eu acho foda pra caralho. E eu espero que realmente seja foda pra vocês. Porque isso está sendo foda pra mim, velho. Tanto pra fazer... E pra ver... Como ficou o produto final no YouTube pra vocês. Então, galera. É isso. Então, vocês estão lendo aí. Vocês não estão loucos. Hoje vamos trazer aí... A jornada... Harry... Potter. Aí vocês falam... Não, por que Harry Potter no seu canal, mano? Não tem Harry Potter no seu canal. Harry Potter é um filme. Mas tem os jogos, galera. E é isso que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, hein? Então, bora lá. Senta aí. Fica confortável. E vamos lá começar com essa jornada. Bora lá. Muito bem, galera. Harry Potter foi criado pela escritora Joanne Kathleen Rawlings. Seu nome real é apenas Joanne Rawlings. Ou como é conhecida mundialmente, J.K. Rawlings. Eu não sei a pronúncia J.K. mesmo, né? Mas eu acho que é J.K. pelo inglês. Ela nasceu dia 31 de julho de 1965, em Ayathe, que fica perto de Bristol, Inglaterra. Sim, essa linda e poderosa mulher é uma britânica muito das delícias, velho. Uma linda escultura de exemplo de mulher britânica. E apenas por 50 anos de idade, hein? Rawlings passou sua infância estudando muito e nunca era de ficar em um colégio só. Ela sempre trocava, né? Porque ela se mudava muito também. Logo na sua infância, ela era uma fanática por contos. Ela lia coisas como Os Ventos nos Salgueiros, Cavalinho e o Branco, muitas dessas coisas assim, desses contos bem infantis mesmo, ela gostava de ler. E muitos desses autores também, que ela acompanhava, que escrevia coisas do tipo, foram inspirações fundamentais para as obras que viriam a existir da Joanne. Ao longo do seu crescimento, ela entrou em algumas universidades. Ela se formou em francês, em línguas clássicas, fazendo um curso de um ano em Paris. Você vê que a mulher, né, já era foda na adolescência, velho. Depois disso, ela foi morar em Londres, trabalhando como pesquisadora da Anastia Internacional, que, pra quem não sabe, é um movimento global, com uma de 7 milhões de pessoas que realizam ações e campanhas para que os direitos humanos, internacionalmente, sejam reconhecidos e respeitados e protegidos. Depois disso, ela trabalhou em diversas coisas também. Ela foi morar em Portugal. Ela deu aula de língua estrangeira em algumas escolas da região onde ela morou. Casou, teve uma filha, e se separou, e casou de novo. E hoje em dia, ela vive em Indemburgo, na Inglaterra, com o marido e seus três filhos. Já em 1990, foi o ano em que tudo começou para o nascimento do Harry Potter. E começou assim, galera. Em um lindo dia, maravilhoso, de sol, e as nuvens, fazendo aquelas formas de bicho fofinho, sabe, de anime. A Jane foi pra Manchester com seu namorado em busca de um apartamento pra morar. E depois de uma semana procurando apartamento sem parar, aquela correria toda, ela tinha decidido voltar pra Londres, sozinha. E foi na plataforma, olha que ironia, hein, galera. Foi na plataforma de Londres, em um trem totalmente lotado e atrasado, que surgiu a ideia de criar o Harry Potter. Isso veio tão do nada na cabeça dela, pra vocês terem noção, que ela começou a desenvolver tudo ali na mente. Que ela tinha vergonha de pedir uma caneta emprestada pra alguém lá na hora. A nossa loira deus era muito tímida, velho. E até hoje deve ser, se bobear. Eu não lembro bem se ela já disse em alguma entrevista se ela é tímida, mas eu tenho quase certeza que ela disse até hoje que é bem tímida. E ela é tão foda, mas tão foda, que passou quatro, velho. quatro fucking horas sentada num trem escrevendo a história do Harry Potter, velho. Algo sinistro, tudo que veio ali na imaginação dela. Isso é foda, ouro é um varde. Oi, Silvio. Oi, é muito foda. É foda, é foda, é foda. Tô engraçado hoje, né, gente? Então, galera. Chegando em casa, ela pôs tudo no papel com o título que surgiu também. Foi na hora. Sim, claro, a Pedra Filosofal surgiu ali na hora. Foi daí, bem naquela hora, assim, ó. Assim, ó. Que começou a vida do nosso ilustre Harry Potter, que conhecemos hoje em dia. Vale lembrar que Harry Potter tem muitas referências na vida dela, como vizinhos dela que se chamavam Potter, ou uns personagens que ela se identificava. O primeiro livro do Harry Potter foi publicado em junho de 1997 pela Blonsbury Children's Book, vindo apenas com a assinatura J.K. Rowling, por pedido da própria editora, que achou que não seria apropriado ter o nome de uma mulher na época. Um detalhe importante, galera, é que o K, no nome da escritora, veio em homenagem a sua avó por parte de pai, a Kathleen. Como ela tinha que inventar, entre aspas, um nome pra estar lá na Pedra Filosofal Harry Potter, ela colocou o Kathleen pra ficar Joanne, Kathleen Rowlings, em homenagem a sua avó por parte de pai, que, aliás, era muito, mas muito próxima a ela. De verdade, era mesmo. Bom, esse resumo que eu dei aí, pra quem não conhece o Harry Potter, eu acho que ficou bem na cara pra vocês procurarem, pra quem não assistiu e ficou interessado, né? Já pra quem conhece, essas informações que eu dei sobre o passado da escritora, pra mim, foram coisas ricas que eu achei na biografia dela, vendo, pesquisando, acompanhando vídeos, e etc. E eu acho que, pra quem não tinha visto ou não sabia dessas coisas, eu acho que também foi algo bem rico aí pra vocês que são fãs, tanto pra mim também, que sou fã, que eu fiquei impressionado com isso. Eu parei, né, pra ver, pra ler todas essas coisas. Então, foi algo gratificante, eu espero que vocês tenham tido essa gratificação toda aí também. Mas sem enrolar, né, galera, bora lá falar do primeiro jogo que foi inspirado no filme, né? Hã? Óbvio? Bom, acho que todo mundo aqui conhece a história do Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou o Harry em si, né? Não é segredo pra ninguém quem ele é ou o que ele é. Harry Potter é um garoto que cresceu sem seus pais. O motivo? Foram assassinados quando ele era apenas um bebê pelo bruxo mais temido de todos os tempos. Pra quem não conhece, ele é o Lord Voldemort. Também conhecido pros mais íntimos. Lorde das Trevas, você sabe quem, Kuririn, Zidane, Nappa, Avatar, e por aí vai, galera. A vida não é fácil pra ninguém, né? Nem pro Lorde das Trevas e os apelidos que botam nele. Pois bem, depois do Harry ter perdido seus pais, ele é levado pra morar na casa dos seus tios e seu primo, que são bem zoados, por sinal. E por que eu digo isso? Porque eles maltratavam pra caralho o Harry, ué. Na verdade, ele sempre foi desprezado pela sua família. Até que no seu aniversário de 11 anos, ele descobre que é um bruxo, onde um dos personagens mais carismáticos de toda a saga conta pra ele. E é um dos que mais gostam também. É o Hagrid. Depois disso, tudo na vida dele muda. Ele vê que ele é um guri famoso, por ser conhecido com o menino que sobreviveu, conhece pessoas que realmente se importam com ele, descobre amores e amizades extremamente importantes pra sua vida e seu crescimento. E o jogo não sai muito disso. Ele tenta retratar bem toda a experiência que o filme e os livros passam pra você que acompanha a história do Harry Potter. Bom, então, temos o jogo A Pedra Filosofal, que conta justamente o início da vida do Harry. Ele foi lançado pela EA em novembro de 2001 para PC, PS1, PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Color e Advancement. O jogo, galera, e requisitos de história é inquestionável. Ele é baseado quase todo fielmente nos livros e filmes e é praticamente um mundo aberto em Hogwarts, tendo o castelo todo pra explorar. Nele, você pode andar, correr, pular, soltar magias, zoelar, jogar quadribol, sem contar que até as aulas de magia dá pra fazer. O game é até difícil e desafiador e se você não tiver paciência você vai morrer várias e várias vezes. Essa dica é tanto pra quem joga ou já jogou ou vai jogar tipo num Playstation 1 ou no Playstation 2 pra quem vai jogar no emulador. Eu mesmo fiz o teste, cara, nos dois, tipo no emulador e no PS. Você passa raiva, galera, passa muita. raiva. Os gráficos pra época eram bem legais e também tinha uma retratação bem da hora de Hogwarts, fazendo você passar horas e horas sem enjoar rodando por lá e tudo. Era bem foda. Ele ganhou notas ótimas nas reviews, garantindo outro lançamento que também seria baseado no próximo filme da franquia. Então, sem rolar, bora lá que tem muita fogueira e muita lenha pra queimar. Então, bora lá. bora lá. Se Harry Potter volta a Hogwarts, ele vai estará em mortal danger. ron, não, ron. ron, UAAA! WA-O! A Pilot ! Wow! WOOOOO! HAAAAAAAAAAAAH! Bom, esse game não é surpresa pra ninguém. Ele também é baseado no filme. Temos aqui Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele foi produzido pela Eurocom e distribuído pela EA em 2002 para Game Boy Color, Advanced, PS1, PS2, GameCube, Xbox e PC. Bom, galera, de história eu não vou nem comentar, né? Porque eu tenho certeza que todos vocês já sabem como quer que eu esteja. E pra quem não sabe, vai procurar jogar, vai procurar os filmes, os livros, porque se eu contar qualquer coisa aqui desse filme, de todos os filmes daqui pra frente, se eu, tipo, falar muito alguma coisa ou falar alguma coisa errada, vai ser o suficiente pra dar spoiler pra quem não viu ainda. Porque por incrível que pareça, né? Tem gente que se gobear não conhece Harry Potter. Tipo, pra parar, pra ler ou assistir. Não conhece, de verdade, galera. Tem gente que não conhece. Eu não sei como. Mas tem gente que não conhece. Mas vai conhecer, vai conhecer. É só mostrar o vídeo aqui do Nier, do Just Cardcore, pra vocês. Que não conhecem. Mostra pros amigos aí que não conhecem Harry Potter. E eles vão começar a gostar, tenho certeza disso. Mas bom, vamos direto pro jogo, então. Nesse segundo game da franquia, Hogwarts está maior e muito mais explorável. As batalhas são mais intensas e são mais fáceis de combater. Sutar magia também ficou outro nível, cara. O sistema do game deu uma leve melhorada em relação ao game anterior, que também era bem travado, até pra soltar magia, né? Você sente o Harry menos robótico. Uma grande falha que eu notei no jogo foi a resposta dos controles. Porque eles sempre demoravam muito pra reconhecer que você apertou um botão pra executar uma ação. Isso, às vezes, atrapalhava muito, mano. Sem contar que os bugs eram bem constantes. Tipo, travaram a parede. Nossa, mano, já aconteceu direto isso daí. Já em questão de história, né? Deu um up monstro, velho. Antes, você só tinha direito apenas de explorar Hogwarts. Já nesse jogo, você vai além. Tem um Hogwarts maior. Lugares extras, como o campo de quadribol, que dá pra jogar à vontade, depois que libera. E são, sim, muito fodas de jogar quadribol. Uma coisa de outro mundo, cara. É muito foda você jogar quadribol depois que você termina o jogo, durante a história. Lá você também tem lugares como a floresta proibida, que tem centauros, lobisomens. Aranhas. É tipo uma Deep Web de Hogwarts, aquela coisa lá. Cansada, bem difícil de entrar lá. Mas, né, dá aquele... Ele chega pra lá de medo, assim, ó. Que é sinistro, as coisas que tem lá. Fora que você vive partes do jogo que acontecem na casa do Ron. E a viagem, né? A famosa viagem pelo carro dos Wizards, lá. O carro voador, né? Que é simplesmente foda. O jogo recebeu notas melhores que o primeiro. E o motivo, né, galera? É inquestionável, né? A qualidade do game pra época era muito foda. Foi outro game, né? Que garantiu sequência. Além dele ser baseado no filme, que geralmente não temos bons games baseados em filmes. Nessa época, velho, os caras trabalharam legal nos jogos do Harry Potter. E garantiu a sequência também inspirada no próximo filme. Lembrando, galera, que eu até esqueci de avisar aqui pra vocês que tudo que eu falar a partir do primeiro game, tudo que eu falei a partir do primeiro game, que eu vou citar, ou você vai pensar, nossa, esqueceu de citar isso, isso e isso. É porque não mudou. E eu só tô ressaltando as novidades que cada game traz. Porque, praticamente, as sequências em questões de estilo, né? É a mesma coisa. Só vai aprimorando a cada ano que lança. Então, bora lá pro próximo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E chegamos até o terceiro game baseado no filme e livros da série. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi lançado pela EA em 2004 pra Game Boy Advance de GameCube, PS2, Xbox e PC. Já viram que o PS1 já ficou de fora do negócio. Bom, galera. Esse jogo é outro game que me tirou suspiros nerds quando eu joguei. Simplesmente não tem comparação. Agora ele traz um sistema mais fácil e dinâmico. Além daquilo tudo que eles melhoraram anualmente, que é jogabilidade, melhoria nas respostas do controle do personagem, batalhas, comandos de magias, alas novas em Hogwarts. Ele também traz agora a opção de fazer missões com a Hermione e com Ron. E isso deu uma diversificada no jogo monstruosa. Tirou o game da mesmice. Porque já são dois games que tinham lançado. Que praticamente gráfico, jogabilidade, as mesmas coisas. Tinha só uma melhorezinha ali em resposta de controle, etc. Mas no fim era o mesmo produto, só que upado. É tipo o PS quando para de lançar pra geração passada. Ele só dá um reboot atualizado de time, sabe? Com os mesmos gráficos, tudo. Tava ficando isso já pra dois jogos. Mas nesse, mudou. Mudou. Praticamente saiu das mesmices, né? Além de se tornar mais divertido também. Ele ficou mais prático e há algumas pessoas que dizem que ficou muito mais fácil de jogar assim. E aí, eu admito, ficou bem mais fácil de jogar assim. O jogo de novo traz Hogwarts maior. Cada vez vai aumentando. Tecnologia é uma coisa que te dá orgasmo. Que bagulho aumenta. Tem a possibilidade de fazer tudo no jogo. A escola agora trazia uns corredores novos. Fazendo você até se perder, às vezes era sinistro. O game, por ter mais suporte e tecnologia em relação aos anteriores, faz com que você consiga visitar lugares fora de Hogwarts, como o campo de férias onde o Harry vai escondido, ou o lugar onde ele executa o patrono, viagens no tempo, etc. É um game bem diversificado do seu anterior. Fazendo vender bem de novo e garantindo outra sequência baseada no filme. Agora, temos aqui Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eita! Meu Deus, esse jogo é polêmico. Polêmico! Muito polêmico, mano. Justamente por ser um game totalmente diferente do que éramos acostumados. Bom, ele foi lançado pela EA em 2005 para Game Boy Advance, Nintendo DS, GameCube, PSP, PS2, Xbox e PC. Bom, galera, como deu pra ver aí pela gameplay ao fundo, o game é bem diferente dos outros. Dessa vez, não temos um mundo aberto de aventuras em Hogwarts e tals. O jogo é totalmente linear, seguindo a história do filme direto. É tipo direto e reto. Já vai começando, já vai fazendo as coisas. Eu mesmo falo que ele é um hack and slash de magias, bem ao estilo Harry Potter. Os gráficos dele deram uma melhorada monstruosa pra Apple. Você conseguia identificar perfeitamente o Daniel Radcliffe, a Amy Watson, o Herbert Grinch. Bem ali no game, você conseguia sentir que era eles que estavam ali em 3D, ali, como personagens. Quando eu vi isso pela primeira vez, nossa, foi foda demais. Foi tipo aquelas sensações de estar na evolução máxima de gráfico, sabe? Eu tive essa mesma sensação quando eu vi Resident Evil 5 no Xbox e no PlayStation 3. Nossa, o bagulho não tem como evoluir, mano. Ficou muito foda. Tá na realidade máxima. Eu era inocente pra caralho, né? Mas, né, é isso. Já sobre a história e jogabilidade, alguns pontos fortes é que ele continua muito fiel ao filme. Tirando algumas missões. Cutscenes são muito bem feitas e fiéis também. Fora isso, algumas missões que você faz na história são meio nada a ver com o enredo do filme. E chega até a ser bem enjoativo. A jogabilidade é ótima. Você consegue manobrar bem a troca de magias. Chega a ser dinâmico e bem rápido. Em movimentação, já pode dizer que é ruim. Porque tudo ali é bem robótico. Você pode escolher entre o Harry, o Ron, a Hermione pra jogar. E mesmo com os três, você não tem e você não sente mudança de peso. Ou na forma que eles se movimentam. Às vezes, atrapalha muito até pra andar. As vendas dele foram mais ou menos. Bem mais ou menos. Não teve boa recepção do povo. Mesmo até eu podendo dizer pra mim que garantia um divertimento. Apesar dos erros, né? E do estilo novo. Algumas horas, você jogando, você consegue se agradar. Mas pra jogar direto, você enjoa. Ele não agradou a maioria das pessoas. Mas mesmo assim, o jogo garantiu sua próxima sequência. Que pra mim, é um puta de um jogo. Nossa, um fodendo jogo. Os melhores jogos de Harry Potter, na minha opinião. Feito até hoje, cara. Porque é muito foda, eu achei. Não é isso pra mim, né? Eu achei muito foda. Então, sem rolar, sem nada. Bora pro seguinte game da série. Foi uma Hungria. Eu achei muito foda. Isso nos traz a Harry Potter e a Ordem da Fênix. Bom, Harry Potter e a Ordem da Fênix veio ao mundo dos games pelas mãos da EA no ano de 2007 para Game Boy Advanced, Nintendo DS, Wii, que vinha novidade no Wii com o controle de movimentos. Era bem foda. Pro PSP, pro PS2, pro Playstation 3, o Xbox, Xbox 360 e PC. O game traz de volta a famosa exploração em Hogwarts. A escola agora está gigantesca, galera. Os corredores que não tinham antes, agora tem. Mais opções pra fazer aulas. Bosque. Casa do Hagrid. Está tudo reformulado e melhor desenhado lá. O game começa bem aonde o filme começa. Com o Harry, o Duda e o Dementador. Tudo como é no filme. Agora temos lugares como o Ministério da Magia, a Casa do Sirius Black, a Sala Precisa e a Fodástica Luta do Dumbledore e o Voldemort. A jogabilidade deles está muito melhor. Nem se compara, velho. Ainda existem personagens meio robóticos comparado com o game anterior. Como a Luna. Como um exemplo. A movimentação parece de uma drogada, velho. Sinceramente. Parece mesmo. Não sei se é porque é o jeitinho dela mesmo, até no filme, mas... A movimentação dela lá é bem estranha. Quando ela não está andando igual um Robocop, ela está andando igual o Fred Kruger, cara. Ah, nossa. Toda torta. O game, ele não traz o quadribol, que pra mim é um ponto bem negativo. Eu acho uma pena o jogo não ter quadribol, porque... O jogo com a qualidade daquelas, né, mano? Era bem, assim, interessante ver um jogo de quadribol por ordem da Fênix. As magias, praticamente, você executa com um botão. E é só esmagar ele pra derrotar os inimigos. O comando pra isso é bem fácil também. No geral, ele deu um level up monstruoso na qualidade e teve ótimas vendas. Vendas até demais. Vendas tão altas que era mais que certo ter uma continuação junto com o próximo filme. Então, sem enrolar, bora lá. O que é isso? Vendas até demais. Vendas até demais. Quatro. Tipo. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, dessa vez nas mudanças, apenas foram introduzidos novos corredores para Hogwarts e de todos os Harry Potter lançados, esse é o que tem a maior Hogwarts da série no jogo. O Castelo é bem completo, trazendo a quadra de novo, bem mais detalhado, os jogos de quadribols, torneios de duelos... Funciona tipo como a Supercopa, onde o vencedor é o maior duelista de Hogwarts entre os alunos. Sem contar que dá para desafiar alguns alunos por fora também. A jogabilidade é óbvio que melhorou e melhorou muito. Agora ela foi introduzida para jogar melhor o quadribol e duelar. Então você tem controles mais precisos, muitos mais práticos, dando para mudar de magias apenas usando um botão e executar com o outro. Era tudo! Tudo ali nesse jogo foi feito para facilitar a sua vida, cara. Você não tá ligado como jogar? Tipo, você acompanha desde o primeiro até o sexto como foi bom jogar isso daí. Foi diversificante até hoje. Eu jogo para mexer no quadribol, dar uns coro nos manos da Sonserina, que eu não gosto da Sonserina, não sei por que eu não gosto da Sonserina, mas é normal. Acho que todo mundo não gosta da Sonserina. Me diz alguém nos comentários que gosta da Sonserina. Eu não conheço ninguém que gosta da Sonserina. O jogo vendeu bem, até porque a EA manteve a fórmula de sucesso que os outros jogos teve. Mas mesmo assim, por causa do último filme da franquia, as coisas viriam a mudar de novo. E mudou, 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 mudou. E é o que vocês vão ver agora. Hogwarts está afastado. Mano as fronteiras e nos proteja. E mudou, mudou? Do você tem algum ideia de como é um barulho que ele foi? A garota que vive... chegou a dar. Digo eles, como você lhe olhau na tela? Digo eles! Não! Eu não queria que nenhum de você die para isso. Vamos acabar com isso como começamos. juntos! A CIDADE NO BRASIL Estamos no último jogo da franquia, galera. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Parte 1 e Parte 2. Os dois games são desenvolvidos pela EA e vieram junto com os lançamentos dos seus filmes. Um em 2010 e o segundo em 2011 para Nintendo DS, Wii, Playstation 3, Xbox 360 e PC. Bom galera, de acordo com o decorrer dos filmes, esses dois jogos deram uma baita mudada. Não temos um mundo aberto em Hogwarts. Ele é um game linear de novo. Só que, parecendo, de verdade mesmo, Hacking Slash. Entre aspas né, Hacking Slash. Isso de fato, não foi ruim para o game. Porque, vendo como o filme ia se desenrolando, o game foi na mesma proposta e deu super certo, pelo menos na minha opinião. Não temos aqui missões paralelas, como era no game Cálice de Fogo, que acontecia tudo direto e sem mimimi. Com o decorrer dos dois games, você vai liberando magias que o Harry vai usando no filme. Os dois jogos são exatamente iguais, tá? Só que um sendo a continuação do outro. A jogabilidade está fluida e você dificilmente vai encontrar coisas que te atrapalhem lá. Ele não é muito bugado não, viu? Pelo menos, eu não presenciei bugs hardcore que você vai querer matar alguém ou alguma coisa por isso. São alguns momentos mais chatinhos que você tá ali, no bam bam bam, sendo foda pra carai. que os caras conseguem acertar a magia dentro da parede e acerta você. Essa porra aí, nossa, velho. Dá vontade de desistir de jogar. Os gráficos deles, dos dois games, são bonitos. Isso eu tenho que admitir, são bem bonitos. Mas não são avançados pra época não. Eram apenas bonitos de se ver. O sistema de magia não mudou, você continua a trocá-los com um botão e pra esmagar os inimigos, você aperta outro botão. Ele aborda um tema bem sério, igual o filme. Então a trilha sonora, vixi, é a mesma. A mesma que toca no filme. Ficou ótimo. Ficou ótimo mesmo pro jogo. O game ainda traz problemas com a movimentação de alguns personagens. Mas nada tá fora do normal, não. É algo que você consegue, né? Se acostumar. Trata tudo de pegar o jeito, galera. Não é algo que vai... Fala, filha da mãe, porcaria de jogo. Você não vai ter nada disso no game. Ele, os dois games, né? Venderam de uma forma mediana comparado com os outros dois games do filme lançado. Que é o Prisioneiro de Azkaban e a Ordem da Fênix. No geral, ele é feito mesmo pra quem é fã. Mas pra quem não é, eu acho que não agradaria muito. Mas até pode causar uma diversão com algum desses títulos. E pra quem gosta de aventura, eu tenho uma leve impressão que iria curtir esses games. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sério, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Compartilha o vídeo favorita. Manda aí pros seus amigos que conhecem e não conhecem Harry Potter. Manda justamente pra quem conhece Harry Potter. Que não é fã. Que vai gostar pra caralho desse vídeo. Tenho certeza que vai gostar pra caralho desse vídeo. Manda pra todo mundo aí. Ajuda o joystick hardcore de verdade. Que a gente tá precisando da ajuda de vocês. Vocês são inscritos fiéis. Poucos inscritos que nós temos, mas são fiéis pra caralho. Vocês são fodes. São fodes. Porque sem vocês a gente não estaria aqui. E o vídeo não vai acabar assim não, galera. O Harry Potter, ele tem uma leve pequena de jogos spin-off. Uns nem são tantos spin-offs. Porque conta a história do filme. Mas não são jogos que lançaram exatamente com a data que os filmes iam lançando. Mas estão aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de novo. Muito obrigado por tudo. Valeu e até a próxima, galera. Beijo no coração de todos vocês. Desculpem algumas piadas aí também. Que eu não tava engraçado. Desculpa pela demora do vídeo. Lembrando que ainda tem Final Fantasy XV a parte 2 da conclusão da demo. Que um inscrito aí perguntou, né? Eu leio tudo. Eu respondo. O inscrito perguntou sobre a continuação. E semana que vem eu acho que eu já tô postando aí pra vocês e ele ver. Eu quero agradecer de coração também algumas pessoas que me ajudaram pra caramba aí nesse... Esse vídeo. Incluindo uma pessoa que se chama Amanda. Que está no Facebook. E ajudou pra caramba. Deu maior força aí com... Com o vídeo. Com algumas informações. E... Me incentivou a fazer, né? Ela falou. Ah, não. Vai ser legal. Ela é fã pra cara de Harry Potter. E... Eu quero agradecer ela também pela força. Então, Amanda, valeu. Você é foda pra caralho. É isso daí, galera. Fiquem aí com os spin-off e até a próxima. Beijo no coração de novo e... Tchau. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí. Trale o próximo vídeo do barco. Tábernando de novo Sempre traçam isto, e você Passa-te, Tchau. 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 Attachai. Crucio! 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 Expelliarmus! Only I can live forever!